Eu curiando no teu Instagram, tu não só conheceu o Anderson, mas tu conheceu o Eliezer, né? Poxa, Eliezer! Tu conhece, né? Olá, gente! Aqui é o Eliezer! Aquele bicho, pô, que viaja o mundo todinho. Sim, o Galego, pô. Do canal Vida Infida? É isso aí. É Vida Infinda, né? Infinda. Eu viajei. Aquele cara, eu te assisto demais. Eu vi o lado dele junto lá, eu vi o vídeo, pá. Eu fui, eu tava em Portugal, eu tô sempre em Portugal porque é um lugar de trânsito, né? Eu sempre fico pra visitar a galera. Tu tá morando onde agora? Tu tá mais morando lá não, né? Eu tenho dificuldade pra responder essa pergunta. Porque tá no mundo, tá girando agora, né? Porque todas as vezes que eu tava falando pra gente, até marcar o podcast, tinha, ah, agora ele tá aqui, agora ele não tá, agora é o fim da noz. Mas eu durmo em Recife. Eu durmo pra Recife, sempre Recife é meu. Durmo em Recife. Volta pra casa só pra dormir, né? É, pra ver os meninos. Aqui a gente aprende de geografia, migração pendular. Ah, aqui o cara vai pra outra cidade trabalhar, tu vai pro Senegal e volta, né? Não, é muita viagem. Agora eu vou sair daqui, vou pra Portugal, vou pro Senegal. Tô tentando ver uma agenda na França, em Paris, pra vir. E até 20 dias só. De dia 1 ou dia 22. Mas enfim. Ah tá, eu tava em Lisboa. Eu ia pro Senegal, mas eu passei um tempo em Lisboa. Pra falar com meus parceiros de ótica, que eu viajo também pra fechar a parceria. E aí Anderson me ligou e disse, Carlinho, vem pro meu aniversário. Tu prometeu, ele pega pelo pé. Eu disse, eu prometei, sim. Há mil anos atrás. Beleza, peguei o ônibus, três horas e meia. Cheguei lá, esses caras estavam morando dentro de um motorhome. Aí tava um cara chamado Eliezer, que eu não sabia nem quem era, não tinha nem noção. A namorada dele, que é uma inglesa, né? Tava Lucas Bigodinho, que é um outro influencer de viagem. É, Eda é o nome da namorada dele. É, Eda. Muita gente boa. Ela me liga pra pedir receita de feijoada. Do nada. Me dá aquela receita de feijoada. Que eu fiz uma feijoada lá e ela adorou. Tinha um cara chamado Igor. Que é um lançador. Igor Freer. Um cara com bigode assim, que anda pelado. Ah, eu sei quem é, pô. Ele também. Muito doido, assim. É um mega lançador. Eu tô ligado, Igor. Nossa, ele me deu uma aula sobre lançamento. A gente comendo costela de porco, assim, a 5 graus de temperatura. Lançamento, desculpa, velho. Lançamento de... De produtos. De infoprodutos. Ah, tá bom, velho. Ele é um lançador. Lançador, porque assim, lançador que é de dardo? Desculpa, desculpa. Ele é um lançador de infoprodutos. Só que assim, ele pega você e lança você. Só que o cara faz muita grana. E a gente tava andando. E eu conheci a Eliezer. Eu não sabia nem o que ele era, assim, na internet. Quando eu vi, o cara é um monstro na internet. Só que a Eliezer é assim. Ele tá no top 10 das pessoas mais simples e humildes que eu conheço na vida. Que massa. Eliezer é um ser humano. Eu vou falar isso pra dar corte, pra ele ver o que eu tô falando. Porque eu quero dizer isso pra ele. Ele é um ser humano, assim, espetacular. Espetacular, cara. Ele tem uma luz, ele tem um brilho. Ele tem um negócio, assim, de respeito. Ele é um cara grande no YouTube. Mas ele, assim, no pessoal, tá nem aí. Não, ele não tem esse negócio de arroba. Ele nem sabe. Pra ele, talvez ele só faz isso pra mostrar pra galera como é viajar. Como é bom viajar. Então, aqui passa esse sentimento no canal dele. Que eu acho ele também bem... Cara... Tinha umas coisas do canal dele que eu achei massa. Porque ele expunha muita coisa. E aquele visual dele, aquele estereótipo dele... Tinha muita gente achando que ele tinha um lado espiritual. E eu já vi em vídeo ele falando que não tinha. Ele tava nem aí pra essas coisas. Tá, não. Que ele não tem, meu irmão. Nada espiritual nenhum. Ele só curte viajar mesmo. E quando ele viajou com a van dele... Ele ia com... Tinha o Playstation, meu irmão. Ele viajava com o Playstation, meu irmão. Tinha que ter ali pra ele jogar. Eliezer é exatamente aquilo. Não tem diferença nenhuma. Eliezer é um cara simples. Ele não pensa, assim, em dinheiro. Ele compra. Ele quer se manter só na vida dele. Claro que já já ele vai ficar cansado. Ele tá cansado, hein? Eu estou, velho. Tô começando a ficar cansado. Essa vida é rude. E até ele alugou uma casa em Bali e tal. A gente se falou esse dia. Que ele disse, eu não aguento mais morar. Ele não é Kombi, não. Eu tô ficando mais velho, né? Viajou o mundo todo dentro de um carro velho. Mas, assim, é o cara mais simples, assim, humilde. Que eu vi. Eu vi ali. Ele vai ficar arretado que eu tô contando isso. Mas eu vou contar. A gente foi pra um lugar em Portugal. E a gente parou o ônibus pra encher a água e limpar o cocô do ônibus. E a gente entrou pra tomar banho. A galera usou o banheiro. Molhou o banheiro. Só que o cara, ele não tinha obrigação de deixar a gente entrar nesse lugar. E ele deixou. E o banheiro ficou molhado. Eu nem tinha tomado banho. Foi outro cara que foi lá e melou o banheiro. Eu vi ele com um guardanapo secando o chão do banheiro, velho. Com esse papel toalha. Aí eu disse ao Eliezer, por que tu tá fazendo isso? Ele fez, cara, o cara emprestou pra gente, meu irmão. Ele não tinha obrigação. E eu vou deixar tudo molhado aqui. Eu disse, meio irmão. Esse cara é o cara que eu quero caminhar com ele. Então, assim, ele é um cara muito humilde. Ele vai ficar muito arretado que eu contei isso. Mas é um cara muito top. E ele, assim, quem quiser aprender sobre retenção, ele é o rei da retenção. Eu tenho vídeos no YouTube onde eu dou dicas de como... É bem recente o canal, mas dou dicas de como fazer projeto, capital, recursos e tal. Se você ver as retenções, assim, tudo que eu aprendi foi com o Eliezer. Ele dá aula, ele fala sobre essa tampa de garrafa durante 10 minutos, você vê o vídeo. Ele é um miserável mesmo, cara. Não é retenção de líquido, não, esse cara. Não, esse cara a gente tem que terminar a frase. Mas ele não pega... É, não é bebê até cair no chão, não. É comigo, às vezes, tem que ser meio literal, explicar muito direitinho. Não, ele retém você num vídeo. Meu irmão, você... Ele fala 10 minutos sobre nada e você diz, meu irmão, aprendi. Nada, mas aprendi. Ele é muito bom. E ele é o estereótipo, né? Olha lá, alô, tal. Esse caminho aí de influenciadores, eu conheci muita gente bacana. E como eu disse, eu gosto muito de estar com jovens, né? Apesar de ser mais velho, apesar de viver o que eu já vivi, eu digo, meu irmão, eu estou com você, eu quero aprender o que você sabe. Eu acho que esse é o caminho para o crescimento. Eu acho que esse é o caminho para o crescimento. Eu acho que esse é o caminho para o crescimento.